Oi, Loutos Pus Jesus, bem-vindos ao canal Mais Loto do YouTube. Estamos felizes de estar aqui para trazer uma palavra de Deus para você, direto do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre Pare de Sofrer pela Sua Aparência Física. Eu estava lendo um livro que falava mais voltado para as mulheres e uma mulher, uma pesquisadora, ela pesquisou a fundo os maiores medos e tristezas das mulheres. E aí colocou lá várias tristezas, vários medos que as mulheres têm e ela estudou mais de uma década só esse assunto. E por incrível que pareça, a dor número um das mulheres, o sofrimento número um das mulheres é a aparência física delas. Os homens sofrem com isso? Sofrem também. Mas essa não é a maior dor de um homem. Está entre as maiores? Sim. Porque hoje os homens também se importam muito com a sua aparência. Mas para as mulheres, é literalmente uma questão de vida ou morte. É literalmente assim, se eu não couber nessa roupa, eu não vou ser amada, eu não vou ser querida, se eu não for elogiada, se pessoas não me olharem na rua, minha autoestima vai para o chão, se homens não me cantarem, se eu não achar que eu estou dentro de um determinado padrão de beleza, eu não sou bonita. Gente, nós... Quem consegue viver, seja homem ou mulher, dentro do padrão de beleza que a sociedade estabeleceu? Ninguém. Ninguém. Ninguém vai vestir calça 36 ou 38 para sempre. Ninguém. A mulher vai lá dar a luz, igual a minha mulher, deu a luz a dois filhos. Quer que o corpo volta a ser exatamente o que era antes? Meu Deus do céu. Eu estou envelhecendo. Já passei dos 50. O metabolismo começa a ficar lento. Você começa a não perder peso mais. Você só ganha para perder um quilo, meio quilo. É uma luta. Oi. Nós. Sabe o que eu vou falar aqui? Se nós sofrêssemos pelos nossos pecados, pela nossa chatice, pelo nosso temperamento complicado, o tanto que a gente sofre pela nossa aparência física, nós éramos as pessoas mais crentes desse mundo. Só lembrando, só de lembrete, essa aparência física aqui toda nossa vai ser tudo desfeito dentro de um caixão e não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não, porque essa vida aqui, a Bíblia diz que é um sopro. É um sopro. Então, você quer ficar bonito? Tenta ficar. Luta por isso. Não tem problema nenhum. Quer fazer uma plástica? Quer pôr cabelo? Pôr bunda? Tirar... Colocar sua boca assim? Faz o que você quiser. Não tem problema com nada, gente. Veste uma roupa bacana, faz academia, treina, toma weight, o que você quiser. Só não transforme isso no motivo da sua tristeza, cara. E pare de ficar se comparando com um com o outro. Por isso que tem gente de todo tipo no mundo. É porque vai ter alguém pra casar com gente de todo tipo. Pare de sofrer pela sua aparência física. E vamos sofrer mais por aquilo que realmente importa, que são os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Pai, eu apresento diante do Senhor cada vida. E eu te peço, Deus, que o que a gente puder melhorar no nosso físico, que a gente melhore. Mas que a gente possa muito mais melhorar no nosso coração. Não deixa a gente ficar obcecado com o corpo, com a boca, com o cabelo. Não, Deus, que a gente saiba que é assim mesmo. Nós estamos vivendo num mundo onde o exterior vai se corrompendo. Mas que o nosso coração possa ir melhorando cada dia mais. Eu abençoo cada vida, Pai, com essa libertação, dessa preocupação excessiva com a aparência física. Em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por essa palavra? Se você foi abençoado, eu vou te pedir pra você me dar um like, se inscrever no meu canal. Manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, Comunicação e Intimidade no Casamento. Livro extraordinário pros casados, tá? Temos bíblias também, como essa bíblia aqui, A Bíblia da Mulher de Fé. Muito top essa bíblia, com comentários para as mulheres. Temos também camisetas como essa, Adore. Muito linda lá na loja do Lucinho. E na loja do Lucinho, comprando acima de 170 reais, O frete é grátis pra todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar a vir pra Terra Santa, Israel. Comigo e com a minha família, em 2024. Teremos duas caravanas. Uma em março, pra Dubai e Israel. E outra em setembro, onde nós iremos pra Grécia, Um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse hoje o site www.viajecomlucinho.com.br Leia lá o roteiro, dia após dia, tá tudo lá. Veja também a forma de pagamento, Dividindo a perder de vista, Pra caber no seu orçamento. E comece a sonhar em vir nessa viagem maravilhosa conosco. E comece a sonhar em vir nessa viagem maravilhosa conosco.